Olá, gente! Boa tarde! Mais uma receita, tá? E eu vou fazer aquele sabão suíço que eu fiz com sapólio, tá? Eu já vou dar uma adiantada, eu já vou bater os limões já com 100ml de água, tá? Pra gente fazer a nossa limonada suíça, né? E vou estar fazendo o restante pra vocês. Vou fazer somente com 1 litro de óleo, tá? Até já! Gente, pra gente já poder ir adiantando, tá bom? Tá? Ó, já fiz a nossa limonada. Aqui, ó, ele tá com a casquinha ali, tá vendo? Que eu quero ele mesmo com essa casquinha. Ficou muito cheiroso. Então aqui eu tenho 100ml, botei 100ml, tá, gente? Dissolam em escamas. Vou colocar aqui nesse potezinho. Vou procurar um potezinho melhor pra não ficar fazendo propaganda, né? Mas é que eu comprei um medidor e ele não é muito bom e eu dissolvia nele. Mas aí tava estragando, até rachou. Aí eu tô tendo que improvisar, mas eu vou... Tô buscando aqui o bagaço, gente. Eu quero que ele fique bem... Tá, então a nossa soda tá aqui, a gente, ó. A gente tá dissolvendo. Aqui eu coloquei também 100ml de água, 100 gramas de soda com 100ml de soda também, tá? Então já está derretido, tudinho derretido aqui. Eu tô adiantando já pra gente. Sabe o que que é isso, gente? É fazer duas receitas ao mesmo tempo. Então tem que ficar olhando uma, fazendo a outra, olhando uma, fazendo a outra. Então, ó, enquanto ela vai aqui esfriando um pouquinho, tá? Vou deixar ela esfriando um pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Já, já. Ó. Bom? Voltamos, gente. E já voltamos com um litro de óleo, já fazendo a receita, tá? Um litro de óleo. O óleo... Eu peneirei, mas ele tá assim... Não é... Vocês estão vendo, não são pedacinhos, né? São essas manchinhas, assim. E eu vou colocar aqui no óleo o sapato. Quero tentar colocar na colher, mas parece que... Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui, tá, gente? Puxar pro lado. Aqui. Pra que vocês possam ver. Vou ver se consigo tirar essa tampa aqui. Vou dar uma melhorada aqui. Porque se cair fora... Ah, agora melhorou. Cada colherzinha de sopa dessa aqui tem 15 ml. De sopa. Se fosse líquido, né? Vou botar três, tá, gente? Vamos ver se isso aqui já completa a terceira, ó. Isso. Quase completou, ó. Não tem necessidade de a gente estragar. Então, vocês estão vendo que não é colher de sopa totalmente cheia, não. Tá? Vamos chegar pra cá. Afastar o restante. Ligar a outra colher. Tá bem água do sapólio mesmo. Deixa eu molhar aqui meu dedinho na água. Porque eu cortei meu dedo. E por incrível que pareça, o sapólio arde, né? Mexer bem. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Como eu imaginava, não estão vendo bem. Agora melhorou. Então, aqui a gente já pode colocar a soda. Ó. Que está dissolvida. Em 100 ml. Gente. Gente, olha o que eu vi aqui. O que eu encontrei aqui, ó. Vamos mexer em um pouquinho, para você ver. Vamos, então, ficar colocando a nossa limonada suíça com a soda, né? Vamos, então, ficar colocando a nossa limonada suíça com a soda. Sem querer. E acabo rebolando, né? Já me falaram isso. Eu não sabia, não. Acabo dando uma reboladinha. Mas não é intencionalmente, não. Tá, gente? Eu também me mania. Não deixei com medo de mexer. Eu acho que eu... Deve ficar na minha cabeça. Que eu mexer no corpo, vai mexer melhor. Mas não tem nada a ver. Eu tenho que botar aqui dois... Vender o chinelo aqui com o cimento, com uma barra de sementozinho. Eu acho que eu tô mexendo rápido, porque aí dá aquela batidinha ritmada, que eu sempre falei com vocês, né? E eu, por exemplo, como se a gente estivesse batendo com o mix, com a batedeira. Lógico que nós não podemos nos comparar, né? Mas parecido. Se a gente ficar assim, vai demorar mais. Porque eu tô falando que a batidinha ritmada é isso aqui. Que é bem parecida, né? Sabe o que eu achei que aquela hora que eu mexi com essa pedazinha aqui? Não é suspensão, não, tá, gente? Não é suspensão, não. Mas ela é melhorzinha pra eu mexer. Eu vou continuar mexendo mais uns cinco minutinhos, tá? E já volto. Então, gente, bati. Não foi só cinco minutos, não. Já demorou um pouquinho pra engrossar. Vê se chegou por uns dez minutos. Posso dizer pra vocês que chegou dez minutos. Então, se vocês tiverem mix, ou batedeira, esse aqui vocês podem usar, tá? Eu tô fazendo com a mão mesmo. Porque eu tô com a minha batedeira com nada. Então, vamos colocar nas forminhas. Eu vou deixar assim que se eu não goste, que fique muito... É, vocês já sabem. Muito espesso. Pra dar um bom caimento no sabão, ó. Tá totalmente lambuzado. Espero que continue assim. Tá. Agora, gente, eu vou fazer uma experiência. Colocando em um não lambuzado pra ver se ele vai soltar. Pera, gente, pega aqui a forrinha. Que lindo. Pega aqui as duas forrinhas aqui. Esqueci de botar aqui na mesa. Né? Porque a gente sempre fala, tem que lambuzar. E prende. Vamos ver se é esse mesmo. Vocês sabem que eu gosto de tirar prova real, né? Essa folgada. Não é folgada. É prova real. Prova real é prova real. Olha aí. Esse aqui, então, não está lambuzado. Vou deixar separado. Vou ver se estão todos na mesma altura. Esse aqui botar um pouquinho mais. Isso. Esse aqui, também, um pouquinho mais. Famosa batidinha. Bateria de escola de samba tem a famosa paradinha. Aí tem a famosa batidinha. Então, Deus abençoe o nosso sabão, tá? Por hoje, pra mim, chega. Eu agora vou me preparar aqui. Eu vou pra igreja. E eu vou deixar o sabão descansando. Tá? Então, nós fizemos aqui, ó. Depois eu vou pesar. Minha balança consegui, finalmente, ajeitá-la. Esses quatro aqui estão lambuzados com o óleo. E esse aqui, que vai ficar por cima, que eu vou deixar assim, eu já sei que não está. Pra gente ver se vai dar certo também, né? Então, vamos lá, gente. Deus abençoe vocês. Não esqueçam, hoje é o final de semana. Saída com prudência, vigiando sempre. Tá? O tempo aqui no Rio está, assim, mostrando chuva. Então, vocês não esqueçam que a Defesa Civil, pelo menos aqui, avisa a gente, né? Pra gente tomar cuidado. Não se afastar muito do local de onde a gente mora. Saem com guarda-chuva. Se começar a chover, procurem um abrigo. Bom? Um beijo enorme pra vocês, ó. Bom, gente. Eu tô aqui já entrando num teste com vocês. Eu queria pedir desculpa vocês, porque eu fiz o tempo todo a pasta de sapolho com sabão suíço. E falando que ia ser um sabão. Só que é uma pasta. É pra ela ficar aqui, pra gente passar aqui como ela fica. Olha. Ela não fica nem mole, nem dura, não é gel. E dá um ótimo brilho. Então, eu vou explicar daqui a pouco a vocês essa questão, mas vou fazer logo o teste. Agora que eu vim fazer o teste, que eu fui olhar o início do vídeo, ó, bombril, tá? Nada aqui. Tudo novo. Eu só vou até botar aqui pra vocês verem, ó. Nada. Tá? Então, ó. É isso aqui. É a nossa pastinha. De... O que eu chamo de limonada suíça, né? Essa frigideira que vocês já conhecem, que eu sempre uso pra teste. Eu sempre coloco ela pra dar uma queimadinha e juntar aqui, pra que eu possa ter provas. Pra que eu possa fazer provas, tá? Então, aqui, ó, gente. Eu gosto mais de fazer com o bombrilho. Não estou fazendo muita força, ó. Tá vendo? Então, aqui vocês vão ver que vai ter, haver uma modificação. Eu não murei ela, não usei nada. Estava seca. Tá? Só pra gente... Mesmo confirmar aqui, que limpa, que dá brilho. Né? Se ela serve pra tirar a croxa, ou se ela serve somente pra dar brilho. Vamos ver aqui na lateral, ó. Ver essas croxinhas aqui. Vou pegar essa frigideira aí que ela tá bem... A gente já limpou ela com água oxigenada. Gente, mais uma vez, minha câmera me pegou de surpresa. Pensei que vocês estavam vendo. E ela já tinha parado de filmar. Né? Então, eu tava aqui mostrando a vocês. Como eu não precisava fazer muita força. Deixei o bombrilho aqui, deixei tudo. Só que vocês puderem assim ver. Eu estou ainda no mesmo lugar. Eu só dei uma... Passadinha aqui. E agora vou... Né? Que isso aqui é só a gente... E eu esqueci de tirar foto do antes. Pra gente mostrar o depois. Né? Só mesmo pra mostrar aqui. Faz espuma. Vou colocar frigideira. Pera aí. Deixa eu... Agora eu já coloquei aqui dentro mesmo. Olha só como é que saiu uma água escura. Estão vendo? O bombrilho tava novo. Tá? Então aqui eu só dei só umas pregadinhas. Só pra vocês poderem ver. Que realmente a nossa pasta. Do animal suíço. Com o sapólio rádio. Faz sim. É só a gente ter um pouquinho de... Não é como as outras, né? Mas... Olha... Não sei se vocês estão vendo aí. Não sei se eu tenho que descer. Estava lá embaixo. Não sei se tá melhor. Vamos ver aqui agora. Isso. Tá vendo? Ó... Ficou bem pouquinho. Porque eu não terminei ainda. Mas o brilho vocês estão vendo. Eu tinha que ter feito antes e depois, ó. Nas laterais. Eu pensei que tava gravando. E olha como é que a água ficou. Tá? E tá aqui, ó. A pastinha. Tudinho, direitinho. Tudo que eu tô usando. Tá? Pra que vocês possam ver. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Apesar da... Da minha falta de atenção. Que eu falei que era sabão. E, na verdade, é uma pasta de sapólio rádio. Que eu vou dizer o nome da pessoa que me pediu. Vou colocar o nomezinho da pessoa que me pediu pra fazer uma pasta de sapólio rádio. E ir colocando limão. Então, eu resolvi fazer aquele sabão de limão que eu fiz. O sabão de limão suíço. Né? Que foi até uma... Uma seguidora que escolheu o nomezinho e eu coloquei. E... Juntei o sapólio rádio. Pra poder estar fazendo essa pastinha que me pediram. Tá? Ó. Mais uma vez. Pra que vocês possam ver. Pena que eu não... Não gravei. Né? O antes e o depois. Mas aqui também tem uma coisa que eu tenho. Deixa eu passar um pano aqui pra limpar rapidinho. Pra mostrar pra vocês. Eu só mostrei só uma, né? São essas daqui, gente. Que eu até passei o óleo. E em uma eu deixei até sem óleo. Por quê? Porque eu tava tão desligada. Eu tava... Eu vinha assim de receitas e mais receitas. Essa como foi... Assim, uma receita que eu fiz rapidamente. E aí eu esqueci. Fui falando que era sabão. Tá? Mas são pastinhas. Eu aqui tenho umas tampinhas daqui, sim. Tem todas as tampinhas daqui. Posso ficar puxando aqui fora? Minha porta tá fechada? Porque os vizinhos que vão fazer o marido. E o marido pode estar pegando aqui dentro da vizinha. Posso ficar puxando aqui. E eu vou tampar. Ah, André. Mas não vai ocupar os seus potes? Não. Esse aqui vai ficar pra meu uso. Eu vou dar pra minha mãe. Porque eu fiz porque alguém pediu. Certo? Então, aí vai ficar tudo tampadinho assim. Tá? Então não tem problema nenhum. Ó. Nossas pastinhas vão ficar assim. Eu tenho outra doupinha aqui. Que tava ali fora. Aí fica uma benção. Já viu, né? Tá limpezinha. Eu tenho tampinha só branca, não. Tem tampinha azul. Tem tampinha roxa. São vários potes. Eu não comprei só esses aqui. Então não vai me empatar em nada. Então você pode tampar. Então tá aqui, gente. Espero mais uma vez, né? E só vem provar que eu sou humana. E que eu preciso cada vez mais de misericórdia do Senhor. Tá? De misericórdia do Senhor na minha vida. Elas são constantes. Então tá aí a nossa pasta suíça. Tá? Pasta suíça. Esse é o nome. Por quê? Porque ela foi feita com sabão suíço e colocado sapolio rádio. Então eu posso fazer uma pasta suíça com sapolio rádio. Tá? Dá um ótimo brilho. E eu vi nos comentários agora. Uma senhora fez um comentário a respeito do gel que eu fiz da família Romanelli. Que o gel brilha na hora. Olha. Lógico que a panela fica depois. Se você pegar ela, você der um bom brilho. E for conservando. A panela, ela fica brilhosa assim. Tá? Só pra você saber. Agora, você tem que conservar. Tudo é conservação. A mesma coisa aqui. Acabei de tomar um banho agora. Eu vou ficar cheirosa. Se eu fizer uma caminhada até ali. Se eu não me perfumar. Por mais que eu me perfume. Eu vou suar. E vou ficar com cheiro de suor. Ou seja, eu vou ter que tomar outro banho. E toma assim também a panela. Você tem que continuar dando brilho nela. O importante é saber se o produto que você pega. Não estraga a sua panela. Ou não dá brilho. Porque eu aqui mesmo. Já gastei muito dinheiro. Com produtos. Essa semana mesmo eu comprei. Eu posso mostrar a vocês. Eu comprei um produto. Esse vasilhamento meu. É novo. Porque o outro eu estraguei com soga. Ó. Ele não deu um bom brilho. Eu não gostei do produto. Eu ia tentar fazer a receita. Não ficou branco. Não ficou como eu queria. Ó. Não ficou. Eu agora peguei meu detergente. Dei um pouquinho de brilho. E fiz. Então isso acontece. Tá gente. E acontece como assim. Ah. Então eu vou dar brilho daqui a pouco pra desaparecer. Não. Eu dei brilho. Tá aqui o brilho. O brilho. Tá aqui ó. Mas aí você vai usar. Você tem que usar o produto de novo. Você tem que manter. Agora você quando passar o produto. Você já não vai ter aquele trabalho todas as vezes. De tá dando aquela carga. De ter aquela carga pesada. Você vai retirar todo o material. O resíduo ruim ou roubo. Que fica depois de uma fritura. Com mais facilidade. O gel serve pra isso. A pasta serve pra isso. Então. Se a senhora não entendeu. Espero que agora com essa explicação. A senhora possa ter compreendido. Que tudo é uma continuidade. Não adianta a gente começar o tratamento e não terminar. Começou o antibiótico. Tem que ir até o fim. Entendeu? Então é bem assim também. Pra arear as panelas. Se a gente não fizer assim. Ó. Eu vou fechar a porta dos vizinhos. Não estou me agitando. Se a gente não fizer assim. O negócio não anda. Tá bom? Então você que escreveu. Nos comentários. Eu. Tá até aqui. Mas. Eu prefiro nem falar o nomezinho. Até mesmo porque eu não pedi autorização. Eu acabei de ler agora. Tá? Mas então tá aí a nossa pasta. De sabão suíço. Com sacolho rádio. Pra nos ajudar na cozinha. Ajudar na economia. Porque aqui. Deu mais. Eu coloquei 300. Pela minha pesagem. Deu 1 kg. E 300 gramas. De. 300 a 500 gramas. Porque a minha balança. Tá meio assim. Vocês viram como é que tá a minha balança. De sabão que deu. Quer dizer. A gente fez com 1 litro de óleo. Tá? A gente só usou. A casca. Do limão. Né? Com aquele pouquinho de água. E colocou o sacolho rádio. Então. Pra mim. Eu acho que é uma receita econômica. Então. Tá aí a nossa receita econômica. Que eu comecei falando como sabão. E que é uma pasta. Tá? Por muita agitação. E gente. Eu tenho uma novidade. Pra aqueles que estão. Assim. Orando. Junto comigo. Eu não conseguia vaga pro meu pai. E graças a Deus. Ante ontem. Eu fui ao hospital. Meu pai foi colocado. Na fila de espera. Pelo menos. Isso ele conseguiu. Ser colocado na fila de espera. Pra ser operado. Pode ser daqui a um. Um ou dois meses. Pelo menos. Ele já tem um hospital. Onde ele possa se tratar. Porque antes ele tava. Em vão. A gente levava o hospital particular. Mas no hospital federal mesmo. Aquele hospital bom. Pra ele poder fazer a cirurgia. Que tem UTI. Que tem tudo direitinho. Ele não tinha. E graças a Deus. Nós conseguimos isso. Tá? Você que orou. Você que. Que. Não tem. Nem fala. Nem. Nem. Nem como agradecer a você. Que me mandou tantas palavras. Tantas bênçãos. Tá bom assim? Então meu papai. Se Deus quiser daqui a pouco. Vai ser operado. Eu vou falar pra vocês. Beijão. Tantas bênçãos. 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 Obrigado.